O Brasil é o país da novela, mano. O brasileiro gosta de novela. Tem que ter a novela, tá ligado? Mas tudo bem, é isso. Falando nisso, galera, quem tá assistindo aqui, daqui a pouco tem novela no meu canal, tá? Assim que acabar o Brain Games, vai sair uma novela no meu canal. Novela das oito e meia. Fiquem ligados lá que tem muitas aventuras, muitas aventuras na novela. E falando, cara, vou dar um spoiler aqui, não que nesse vídeo de hoje, né? Mas eu saí em busca da agulha inexplicável aqui no México e fui parar nos bairros cabulosos aqui dentro, mas consegui achar a agulha, filho. Achei três seringas, filho. Agora eu tô bonito. O cara foi na Cracolândia do México lá achando o chão, tá ligado? Eu não falei também, não. Eu falei no meu canal, né? Mas pra quem tá assistindo aqui, velho. No aeroporto, tipo assim, eu fiz check-in Belo Horizonte, deu um pau lá, que eu não consegui fazer o check-in da viagem inteira. Aí eu tive que fazer check-in. Tipo assim, na hora que pousou em Brasília, eu tive que sair, tá ligado? Pra lá no negócio da Copa Airlines, e fazer o check-in de novo. Ou seja, maior a chance de dar merda, né? Porque eu já tava dentro de BH e não tinha pegado nada. Aí eu... Mano, eu juro que eu tava com pressentimento. Falei assim, mano, vai dar merda. Eu tô sentindo que vai dar merda. Tipo, sabe que você sabe que vai dar merda? Aí, velho, tô lá, passei minha mala. Falei assim, mano, vai dar merda. Aí deu merda, velho. Aí os caras foram lá e pediu pra abrir minha mala, velho. Aí tinha lá... Eu arranquei os rótulos, né? Masteron e Enantato só. Tinha três frasquinhos. Aqui o do Enantato tava acabando, entendeu? Então eu tava levando outro cheio. Tá ligado? Aí tudo... Cinco agulhas e cinco seringas. Aí o cara falou assim, o que é isso aqui? Eu falei... Sabe o que eu falei que era, velho? Eu falei que o negócio era minoxidil, mano. Tô passando a barba. Eu falei que um era minoxidil. Eu falei só, tá dando resultado aqui ainda. Aí você vê como é que eu tô barbudo. Tá crescendo. Por isso que eu não fiz a barba. Aí o outro, velho... Mas aí o outro... Aí ele falou assim, mas por que as agulhas? Não, eu falei. Porque esse outro aqui é testosterona. Eu faço reposição de testosterona e tal. Aí ele chamou mais um policial. Chegou lá o outro policial. Reposição de testosterona sem rótulo. Sim. Aí ele falou assim, cadê a receita? Ah, moço. Tem receita não, cara. Tem nada aqui não. Aí chamou outro cara lá. Aí eles ficaram conversando lá assim. Falei assim, ah, cara... Porque dava pra ver que não era tráfico, tá ligado? Porque era tipo assim, não tinha nada ali. Era muito pouca quantidade. E eu tava com a seringa. Ou seja, era pra uso próprio. Mesmo que fosse bomba, digamos assim. Era pra uso próprio. Aí ele falou assim, ô cara, ele ainda foi gente boa. Ele falou assim, pode despachar... Você despachou mala? Eu falei assim, não. Ah, então você vai ter que jogar essas agulhas suas aqui fora. Entendeu? Ele foi gente boa ainda, porque ele falou que eu poderia pegar e despachar as agulhas, entendeu? É, não pode. Só que como eu não despachei... Então você levou na mala de mão? Sim. Aí você levou na mala de mão? Na mala de mão. É, mas tem que despachar. Eu sei, mas eu não podia despachar. Eu não podia despachar. Porque eu não tava no meu pacote. Que tinha que pagar isso, né? Pra despachar a mala. Aí eu fui lá. Eu fui e joguei as agulhas. Quando eu fui pra Austrália, rolou isso aí, cara. Quando eu fui pra Austrália, aconteceu isso aí comigo também. Ah, mano, e outra coisa, cara, eu tenho uma vantagem, mano. Sabe o que que é? Os caras olhou pra mim e falaram assim, mano, é óbvio que esse cara é natural. Ele não toma bomba nada. Se fosse o Brandão, se fosse o Felipe Marins e tal... Se fosse o Brandão... Mas, enfim, foi essa a minha história, hein, mano? Mas, pelo menos, se eu conseguir vir com as bombas e... Então, mano, mas aconteceu... Aí eu comprei isso aí. Quando eu fui pra Austrália, aconteceu isso aí comigo também, mano. Leandro, você tá na live, né? Na verdade, quando eu fui pra Austrália, acho que uns anos antes, uns anos antes, ou um ano antes, se eu não me engano, o Stallone tinha sido preso lá na Austrália, com um anabolizante, com um GH, não sei. Não sei se vocês ouviram isso daí. Não, não vi, não. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, mas eu não ouvi falar dessa história, não. É, ele tinha sido preso lá na Austrália alguns anos antes, levando GH, sei lá o que que era, mano. Aí, mano, eu lembro que eu tinha que viajar com o Lamão, sabe? O que eu ia fazer pra despachar os bagulhos, né? Daí o que eu fiz, mano? Eu pedi receita com o meu médico de todos os produtos que eu ia levar, tudo, mano. Pedi receita de tudo. E daí eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou levar só os oral, mano. Aí, olha o meu trampo. Eu peguei os ralotestim e esmaguei tudo, mano. Esmaguei assim, tipo o pó, tirei os pozinhos das cápsulas do BCAA, coloquei tudo dentro, a minha filha gramática que eu ia usar, fechei a cápsula e misturei tudo com os meus manipulados, né, mano? Só que tinha um monte de manipulado lá na Austrália que é proibido, que não dá pra entrar. Tipo, anastrozol, mano. Tipo, uns bagulhos assim que não entram lá, mano. Tipo, o próprio GH, tava... E eu levei receita. Falei, vou levar as receitas, né? Só que se você e o teu médico dá a receita, mas aquele produto é proibido lá... Não adianta nada. Então, tipo assim, não adianta nada. E aí eu lembro que eu levei tudo traduzido em inglês e tal, não falava nada de inglês, né, mano? Aí eu lembro que eu cheguei lá e esse amigo meu que mora lá, ele falou assim, ó, se você estiver trazendo esteroide, qualquer coisa, mano, eles vão te dar uma ficha e vai ter escrito lá. Você tá trazendo medicamentos, esteroides, bababá, drogas, tipo esses bagulhos, você tem que assinar lá que tá. Porque se eles... Você disser que não, os caras acharem na tua mala, você vai preso, mano. Eu falei, sério mesmo, né? Ele falou, sério mesmo. Daí, beleza. Cheguei lá e eu e minha esposa no aeroporto em Sidney. Cara, aquele aeroporto é gigantesco, mano. Uma chinesada, andando aí, falando em chinês do meu lado, uma galera, mano. E eu já fui perdidão, assim, cara. Aí cheguei lá na hora do... Ah, porra, lá, na alfândega lá. Cheguei lá e eu... O cara me deu... Ele falou assim, ó, tem que preencher aqui. Eu falei, não, eu não explico inglês. Falei que eu não falava inglês. Falei, ah, não vou preencher. Fala que eu não falo inglês. Aí o cara foi lá dentro e me trouxe um em português. Assim, ó, tô preenchendo. Aí eu olhei pra outro bagulho em português, mano. Daí eu fui lá e assinalei que eu tava trazendo, né? Falei, tô levando. Aí daqui a pouco o cara voltou, né? Daí, tipo... Foi passando... Mano, eu juro pra você. Passou todo mundo com as malas. Todo mundo, velho. Normal. Se eu não tivesse falado nada, os caras não iam ter me parado. Aí quando chegou a minha vez, ele falou, amigo, só vem por aqui. Eu tava de regata, assim, mano. Tava pra competir. Tava definidão e tal. Aí ele pegou, abriu. Tava dentro dos meus tênis, mano. Tava dentro do tênis. Dentro... A caixa de... Tava dentro do tênis. Era melhor deixar em qualquer lugar, mano. Aí pegou, mano. O meu... Não, pera aí, pera aí, pera aí. O meu foi engraçado, sabe por quê? Assim que abriu a mala, você já tava na seringa e as bombas. Você não tava escondendo de ninguém. Tipo, não tava dentro de meia, nem nada, entendeu? Tava tipo assim, ó. Foda-se. Foda-se. O meu eu tentei invocar, vou ter dentro do tênis, mano. Aí o cara tirou de dentro do tênis. Aí eu já tirei as receitas, já deixei na mão dele as receitas. Aí ele... Só que assim, ó. Eu tinha amassado os ralotestins e colocado dentro de umas cápsulas de BCAA. Eu coloquei dentro... Eu queria entender por que que tu fez isso. Porque eu pensei assim, mano. Eu pensei assim, mano. Os manipulados, mano, eles vão passar. Mas sabe o que era você fazer? Era só você pegar o pote de BCAA vazio e colocar a cápsula de ralotestin dentro. Sim. Não vai poder falar que não é ralotestin. Ele já vai achar que é o BCAA. Não tinha que ser. Eu tinha... É, mas era mais ou menos isso que eu queria fazer. Só que eu usei os potes dos manipulados que eu sabia que ia passar que eu tinha receita. Falei, vai que eu chego lá. Os caras não deixam entrar nem a porra do BCAA. Vai que eles... Sei lá. Aí o manipulado tinha receita. Então eu ia dar receita que eu ia passar. Só que o que aconteceu? Eu peguei umas cápsulas rosa com branco e misturei junto com as cápsulas para eu saber qual que era qual. Tá ligado? Dentro do... Sei lá. Esse aqui é o ralotestin, que ele é o manipulado. Aí o cara não me abre o bagulho e joga tudo na vida. E cara, as cápsulas rosa misturadas com as azules. Falei, puta, mas o cara vai ver e vai achar que... Tipo assim que é... Porque daí o que eles fazem? Eles abrem as cápsulas e veem se é cocaína. Tá ligado? Aí eles fazem um testezinho lá no bagulho para ver se é cocaína. Aí eu falei, ah, mas o cara não... Então, tipo, eu acho que não é, mano. Só falta o cara cheirar lá. Sabe o que é o teste do cara? Sabe o que é o teste do cara? O cara vai lá e pega e tira assim para falar que é químico, né? Vai no lugar escondido, dá uma carreira. Se ele ficar doidão, é cocaína. Senão ele vai tomar pré-treino de alotestin só. Ele vai ficar doidão de alotestin. Já fico ligeiro. Aí ele olhou para mim assim, mas ele jogou na mesa e ele olhou para mim. Ficou me olhando, mas ele ficou me olhando com uma cara de tipo assim, você está fazendo merda, né? Ele olhou e falou, Easteroids? Eu, não, não Easteroids. Ele disse, Easteroids. Ele falou assim, mas não Easteroids.